O dia que deu uma mudada na rovina, né? Sempre nessa caminhada, no calçadão, mas de vez em quando eu vou vir aqui pela praia, né? A área tá bacana pra caminhar, a mara tá secando, então fica bem legal pra gente ficar caminhando aí. Só não pode correr, né? Porque eu tenho a dizer que ele pode afundar. Então quando eu vou pro calçadão aí eu vou dar alguns chuteiros aí de corrida, né? Aí eu já ir pra me preparando pra os 30 quilômetros corridos, né? E aí daí a gente chega lá. Eu fiz 5. Tô tentando aí chegar nos 10, né? Não tá fácil, mas a gente consegue. É só força de vontade, esforço e querer, né? Ó, maravilha. Mentira. E pra Pai do Sábado daqui, logo no início da Pai do Sábado. Logo ali à frente tem a jangada, né? Tô chegando no dia próximo. E... Lá na... Passar pela Ponta Verde, já triunfa. Até chegar no início ali da Julhazalma, né? Devagarzinho. Devagarzinho a gente chega lá. Mas o devagarzinho tem que ser do ritmo, né? É pra... Se preparar... Pra... Pôr a medalhinha do pescoço aí. É. Isso aí. A gente tá se preparando pra isso. Bonito. Tchau. Tchau.